Olá queridos, canal Apocalipse Final dos Tempos, 14 de maio de 2021 Amados, nesse vídeo eu vou apresentar três sonhos Antes eu gostaria de compartilhar com os irmãos Aquilo que Deus falou comigo ontem e que eu já compartilhei Eu espero que o foco continue sendo o arrebatamento para cada um de nós Porque nós sabemos que o que está acontecendo em Jael é algo muito triste É algo que entristece os nossos corações, não só lá mas em Gaza Ninguém gosta de ver ninguém sofrendo Mas o nosso foco precisa continuar sendo o arrebatamento A profecia vai se cumprir, vai vir a grande tribulação Até que finalmente chegue o milênio de Cristo na Terra Porque o homem já não sabe mais governar mais nada O homem governa tudo com muita guerra, com muita raiva Com muita soberba e com muitas outras coisas ruins O homem não sabe mais governar nada Tem que vir o governo de Cristo na Terra mesmo Ok amados, então libera o like aí porque tem sonho de esperança Então libera o like porque tem noiva precisando receber Palavra de esperança E noiva somos todos nós Homens e mulheres que aguardam para ontem A vinda do rei amado, do Senhor e Salvador Jesus Cristo E a primeira experiência irmãos É desse irmão que é uma bênção Ele está sempre recebendo, sempre recebendo experiências Um servo de Cristo Jesus E ele diz assim Hoje que foi ontem Dia 13 que eu colhi Só estou apresentando hoje Hoje no meu devocional Eu tive duas visões Em relapso Eu vi um relógio daqueles de igrejas antigas Com todos os seus ponteiros apontando Para o número 12 E uma voz me dizia O tempo acabou E uma outra visão Eu via uma densa treva sobre a terra E via uma explosão de uma luz Que parecia como uma bomba De luz que vinha resplandecendo sobre as trevas Que estavam sobre a terra E iluminava e dissipava a escuridão Ok amados A mensagem é O tempo acabou O aniversário de Jael está aí Salmos 90 verso 10 Está aí se cumprindo A geração chegando no final E o que falta são os 7 anos E eu creio que não é à toa Que está acontecendo tudo isso aí Ok A próxima experiência da irmã Tatiana Pereira E ela diz assim Olá irmã Gisele Paz Quero deixar um sonho Que tive por volta de uma semana atrás Sonhei que estávamos Minha filha e eu Indo ao mercado Comprar coisas para casa Hoje sempre que vamos Usamos o carro Mas no sonho Estávamos indo Caminhando pelas ruas Estava escuro Parecia que já era noite Quando cheguei em frente ao mercado Olhei da rua Para dentro do mercado Estava aberto Mas parecia a meia luz E não conseguia ver muita coisa Nas prateleiras Em frente ao mercado Estava tendo uma espécie de feira Várias barracas Vendendo alimentos Eu parei em frente a uma delas Coloquei a mão no bolso Para pegar o dinheiro E quando saquei Tirei um bolo de dinheiro As notas estavam desbotadas Como que estivessem ali a tempo Parecia até quando Esquecemos e lavamos E secamos o dinheiro Dentro de uma roupa Entre as notas Tinha uma nota de um real Sabe aquela verdinha Que já não existe mais Tinha uma dessa Quando tirei do bolso O vendedor me olhou E deu um sorriso Como quem Achei inusitado E com uma expressão De que não poderia me vender Quando acordei Não me lembrava Sequer O que havia sonhado Mas durante a tarde Arrumando minha casa O sonho se veio Todo claramente E estou compartilhando Com os irmãos Obrigada irmã Tatiana Então queridos Aqui Ela entrava dentro Do mercado Não tinha muita coisa Nas prateleiras Tinha uma espécie de feira Na frente do mercado E quando ela tirava o dinheiro O dinheiro estava desbotado Era como se o dinheiro Realmente já não estivesse Valendo mais nada E quando ela ia comprar Alguma coisa Que o rapaz Olhava pra ela Como quem diz assim Eu não tenho como te vender Né Porque Já tinha acontecido A mudança É tudo que O sonho passa Que a mudança Financeira Já tinha acontecido E há poucos dias atrás Irmãos Eu recebi um áudio Do irmão Ricardo Garcia Eu ia colocar aqui Mas eu resolvi Não colocar Porque Falar tudo aquilo Com todas aquelas Palavras e letras Podia trazer problema Para o canal A grande questão É que tudo isso Que está acontecendo Lá na terra da figueira Pode empurrar A situação Para a terceira G E a partir daí Vir O líder global E também as mudanças Né As mudanças financeiras Estão apresentando aqui São as mudanças Que já estão sendo esperadas E nós cremos Que a noiva Vai ser retirada Daqui Antes Vem rei dos reis A próxima experiência Da irmã Alessandra E ela me mandou Aqui As informações São as do sonho Então ela diz assim Paz do Senhor Irmãos Hoje sonhei Com o arrebatamento Sonhei que minha irmã Mais velha Estava arrumando Meu cabelo Quando de repente Tocou a trombeta Aí corri para fora De casa Para ver aonde Estava tocando Aquela trombeta Eu disse Para minha irmã É o arrebatamento De repente Começamos a sumir Eu Minha mãe Minha tia Minha irmã As crianças Só ficou minha irmã Mais velha Chorando Procurando Todos nós Em casa Fomos para o céu E lá Eu Minha irmã Mais nova Íamos casar E o noivo Era o Senhor Jesus E ele estava Nos esperando Ele me disse Estava te esperando Enquanto na terra Tinha um caos Na grande tribulação Foi esse O meu sonho Ok amado Eu acho interessante Porque tem Gente que tem o sonho E aí quando a pessoa Começa a subir Ela não vê mais nada Aqui a irmã Alessandra Ainda conseguia ver Um pouquinho do céu E o Senhor Jesus Ainda dizia para ela Eu estava te esperando E aí a gente pensa Não é só a gente Que está esperando Não Não é só a noiva Que está esperando A chegada do noivo Não Ele também está esperando Por esse grande momento Existe expectativa No coração do Senhor Jesus Existe expectativa No céu Nos anjos Em tudo Em todo o contexto do céu Expectativa Aguardando a noiva E nós continuamos dizendo Maranata O espírito e a noiva Dizem Vem Muito obrigada Por você ter vindo até aqui Deixe o seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Que Deus nos abençoe